E aí, como é que é no caso desse prato? Tem alguma diferença? A diferença é pouca. Esse a gente trabalha com os legumes fatiadinhos, pra gente fazer uma montagem nele bem bonita, intercalando. Uma apresentação aí mais interessante. A gente pede assim, né, do Clube Loucavore. Lembrando que, olha, tem desconto essa semana de novo. Papo Loucavore ganha 5% do negócio já de graça. É ótimo. Então, né, não vai pagar nada, né? Não tem por que não pedir. Exatamente. Bom, ok. A abobrinha já tá fatiada, a cebola também. O pimentão a gente fatia já e a berinjela também. Tá, o tomate eu vi que você picou com o quê? Isso. A gente vai fazer um molhinho com o tomate, pra colocar no fundo do refratário. Fazer uma caminha. Pra fazer uma caminha pra ele não grudar, não queimar, nada disso. Boa, boa dica essa, hein? Legal, porque geralmente a gente faz e fica tudo com, né, aquele gostinho, aquela carinha de secado, queimado. Então, resolvido o problema aí. Resolvidíssimo o problema. Certo. Colocar um alhinho só pra dar... Aquele tempero, né? Um temperinho. Azeite. Então, a gente dourou o alho aqui. Se quiser, a gente pode retirar ele. Eu vou tirar ele pra ele não ficar muito grande. É só pra ele aromatizar mesmo. Jura? Você descarta? Bom, a gente pode usar ele aqui, depois dar uma picadinha nele e jogar por cima. Dá vontade. Tá. Vamos colocar o tomatinho. Ó, o barulhinho de cozinha boa. Bom, e aqui já tá? Aqui agora vamos partir pra montagem, né? Ah, vamos mostrar pro pessoal de casa o ponto do molho? Ó, não tá totalmente desmanchado, né? Se quiser deixar mais, pode deixar mais. Não tem problema. Aqui assim fica legal. Ele fica um pedacinho. Ele fica um pedacinho. É gostoso. Fica bem saboroso. Também gosto bastante. Tá me lembrando meu caldinho de abóbora. Ah, é? É, porque eu peço sempre do clube, o Locavore, a abóbora já picadinha, né? Porque é maravilhoso. Tem tudo pronto, gente. Bom, beleza. Aqui a gente colocou a caminha do tomate e vamos começar a montagem. Uma fatiazinha a gente vai intercalando. Pra ficar aquela coisa linda, gente. Pra ficar bem bonito, colorido. Bem do desenho animado mesmo. E aí a gente vai nos temperinhos que a gente tem aqui o orégano. Tá, o que tiver a mão. Mais uma vez. Mais uma. Agora vamos provar, né? O sabor. É, que essa é a mais clássica, né? Até a do filme, né? Nossa, gente. Olha isso. Tá derretendo tudo aqui. Vou fazer a abobrinha aqui. Menina. O tomatinho dá um saborzinho diferente, né? Eu nunca fiz com o tomate. Gosto bastante dessa receita, mas nunca fiz com o tomate. E realmente faz a diferença. Gente, que delícia. Fica bem úmido, né? Hum. Nossa. O azeite no final deu um toque, viu? Você pôr duas vezes. Uhum.